Você já ouviu a expressão do salmista que diz Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Eu quero convidá-lo a participar desta alegria. Durante este final de semana nós teremos três momentos especiais que eu acredito que trará grande alegria ao seu coração. Hoje à noite, às 19h30, nós teremos o nosso culto de oração estaremos pensando sobre o tema João Batista Fé e Fidelidade falando sobre a necessidade de crer e permanecer crendo mesmo diante das adversidades. Essa mensagem faz parte de uma série que nos ensina a confiar. Domingo pela manhã nós estaremos falando sobre igreja novamente e teremos a oportunidade de pensar sobre a igreja que Deus espera que sejamos. E à noite, às 18h30, nós estaremos reunidos dando continuidade à série Vida Vitoriosa pensando sobre o tema Vença o Ressentimento. A partir da experiência de Jefté, como não se deixar dominar por aquilo que as pessoas nos fizeram, mas vencer isso e tornar a nossa vida uma vida abundante e feliz como Deus deseja. não perca esses momentos, não deixe de estar conosco e aproveitar desta alegria que Deus quer lhe proporcionar. Até lá e que Deus o abençoe.